Música Bom pessoal, nós estamos aqui no espaço Lua Crescente e Ervas Medicinais em Salesópolis, né? Hoje o objetivo específico da minha visita é que o Paulo compartilhe a experiência que ele tem nas plantas que podem ajudar a fortalecer nosso sistema imunológico. Muito obrigado Chico, é um prazer receber você mais uma vez aqui, né? E a dada a urgência dos fatos, é muito importante que a gente siga todas as orientações que estão sendo determinadas pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde do Brasil e que a gente respeite essas normas, são normas que vão contribuir muito para que a gente possa fazer com que esse processo se resolva um mais rápido espaço de tempo. Eu até estava brincando com o Chico, né? Ele falou assim, mas tem muita gente que morre, né? Eu falei, é, todo mundo quer ir para Deus, quer ir para a vida eterna, que lá é muito bom, porque não vale hoje, né? Mas não quer ir hoje, então vamos cuidar. A primeira planta que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, bem conhecida já para todo mundo, é a folha da mandioca. Então vamos falar da mandioca, porque essa aí é a mandioca mansa, né? Essa aí é a mandioca mansa, é a mandioca baixo pé, aquela mandioca que é usada para fazer farinha. Ou aipim, né? Ou aipim, macaxeira. Macaxeira, é isso. É, conforme o estado brasileiro fala assim, aipim, macaxeira ou mandioca mansa, né? Mandioca brecha. Essa mandioca aqui, ela é usada para fazer farinha, fazer polvilho, fazer pão de queijo, comer mandioca frita, tem uma série, todo mundo conhece a mandioca. Pouca gente sabe que a folha da mandioca, ela é um alimento de primeira grandeza e que é responsável pela nutrição da gente e corrige a nutrição da gente de uma maneira muito rápida, né? Você pega uma pessoa totalmente desnutrida, com dois meses de se alimentar utilizando o pó da folha da mandioca, você consegue em dois meses recuperar essa pessoa, né? E o pó da folha da mandioca, eu tenho um pacotão de pó de folha da mandioca aqui, né? Bem bonitinho, para adulto, né? O adulto vai usar uma colher de chá da folha da mandioca, tá? Essa folha da mandioca ele pode comer ela, tá? É para o forno da comida, põe no arroz, no feijão, na salada, na carne, se for comer você pode pôr... Na vitamina, no suco verde, pode botar no suco verde. Essa quantidade aqui de folha de mandioca é suficiente para corrigir o seu estado de desnutrição e melhorar a sua nutrição, melhorar a sua imunidade e fortalecer o seu organismo, tá? Quando é criança pequena, pequenininha, a gente manda usar uma colherinha, pode ser essa colherinha de sorvete. Você imagina que uma colherinha dessa, corrige a desnutrição de uma criança em dois meses? Muito rápido, resolve isso muito rápido. Ela tem... Ah, eu quero também. Depois você me dá. Uma hora agradável. Gostei o que a abelha quer também, vai levar para casa dele. Fiquei com desejo. Você vai comer dois meses isso daqui. Ela ajuda a ganhar massa muscular. Então você que é atleta, que precisa ter massa muscular. Ela fortalece o seu sistema imunológico, evitando gripes e resfriados. Ela corrige a sua desnutrição. Repõe ferro, cálcio, fósforo, vitamina A, vitamina B, vitamina C. Todas as vitaminas do complexo B. Então, o alimento potencial. Para facilitar a vida das pessoas que têm dificuldade de comer o pozinho, a gente também tem ele na forma de cápsula. Tá? São cápsulas que você toma uma cápsula no almoço e outra na janta. Uma cápsula no almoço e uma na janta, vai dar uma colherinha dessa daqui por dia. Isso é uma coisa prática. Uma outra planta que a gente vai falar aqui, nós vamos ser bem breve, porque afinal de contas... Ô Paulo, desculpa interromper você. A pessoa pode fazer esse pó em casa? Vamos supor que... Pode, você que tem a mandioca na sua casa, muito bem lembrado, Chico. Você que tem a mandioca na sua casa, pode colher essas folhas, né? Aí coloca naquele saco pardo de pão, né? Pacotinho de pão. Põe lá as folhinhas assim. Fura o pacotinho para sair o ar. E dobra ele e coloca atrás da geladeira. Que lá é mais quente, né? Amanhã, depois da manhã, ela já vai estar sequinha. Daí você mói ela, ou com a mão mesmo, ou no liquidificador, que pode estar usando. É uma coisa prática que você pode estar usando na sua casa. É só a folha sem o talo, né? É só a folhinha. Sem a parte do talo vermelhinho. É, só essa folhinha aqui, o talo fica aqui. O talo fica aí, tá? Tá, é bom focar nesse ponto. Beleza. Tá? Tem contraindicação isso aí, para que vocês saibam ou não? Não, não tem contraindicação, para que eu saiba não. Usando na dosagem recomendada. A pastoral da criança do Brasil, da igreja católica, Durante muitos anos, usou o pó da folha da mandioca, Para combater os casos de desnutrição, de todo o país, na verdade, né? A gente fala norte e nordeste, é uma maneira de generalizar. E a outra planta que a gente vai falar, é a galanga, né? A galanga que a gente mostrou lá, colhendo a planta. Ela tem uma flor branca aqui, aromática. A flor não pode ser usada no tratamento. Mas a raiz dela, essa raiz aqui, que é o medicamentoso, tá? Ela tem um sabor ligeiramente... Picante. Picante. E pode usar ela, cortadinha, né? Refogada. Na sopa, na comida, do dia a dia. Quem tem sítio, tem acesso, porque é todas as vargens do Brasil, Todos os banhados do Brasil, todos os alagados do Brasil, existe essa planta. Vamos mudar os outros nomes com isso? Que é por causa... Ela é contada, birir, elírio, bastão, bastão de São José. Ciosa. Narciso. Narciso? É, Narciso. Você não conhecia, né? Tá? Ela é um Narciso também. O Narciso é por causa da flor, né? Sim. A flor é o Narciso, o bastão é a haste e a galanga é a raiz. Igual a gente fala, cabeça, braço e pé. Então, cada parte do corpo tem um nome diferente. Então, vocês fazem um pó com isso aí também, né? Esse daqui a gente faz no pó também. É. Que já não deve ser tão simples fazer igual a folha da mandira. Ah, esse já é bem mais difícil. É, imagino. Esse pózinho da galanga, pode fazer... Ah, mais um detalhe. Aqui pode fazer chá. Ah, chá. Tá? Pode fazer cházinho da galanga também. Ele aumenta a imunidade. O pózinho dela também. Bom. A Lia estava me falando que ele perde um pouco da ardência no pó, né? Não fica tão picante. Ah, é. Não, fica menos picante. Menos picante. Mas o importante é o valor nutritivo dela. Pode usar de tempero isso? Pode. Pode usar de tempero. Então, eu vou falar com umas coisas importantes da galanga. Ela melhora a imunidade. Melhora o funcionamento do fígado, basto e vesícula. Quando você desobstrui o fígado, o basto e a vesícula, você eliminou 90% das doenças do seu corpo. Você melhorou a sua força, a sua energia vital. Nós temos ela também na forma de cápsula. Justamente por causa do sabor. Ah, é do sabor, é. Do sabor, né? Porque a gente não consegue comer negócio. Ah, mas é meio picante. Ah, é. Ai, dieta. Tanto isso é bobagem. Nós temos ela também na forma de cápsula. E a outra plantinha que eu também tenho na forma de cápsula, que eu vou mostrar aqui pra vocês, é a cúrcuma. Até a cúrcuma tem um açafrão. São plantas da mesma família, com os mesmos princípios ativos. Muito conhecida na alimentação. Com o nome de açafrão, principalmente, aquele açafrão amarelinho que a gente comprou na feira, pode usar aquele lá. Então, seria igual? É, é igual. Ela, na feira normalmente, eles colocam um pouco de fubá nele na hora de estar moendo, por quê? Pra facilitar a nemoagem, né? Ela tem muito óleo. Ah, tá. Ela é extrema, né? Se não é em plástro, né? Daí eles colocam um pouquinho de fubá nela pra moer. Mas ela também é comestível, também pode comer o pozinho. Eu vou engordar pra comer. Pau, você não vai almoçar, viu? Ali eu tô fazendo um almoço. Três colheres de pozinho aqui, mas eu vou pôr um pratão de arroz com feijão. Não vou almoçar hoje. Então, esse aí você chama de açafrão. E aquele que é mais amarelo, você chama de cúrcuma, né? É isso? É, o açafrão é isso. É isso. O açafrão é o mais clarinho. Mais clarinho. Depois tem a cúrcuma, que é mais forte, mais dourada. E tem também a cúrcuma, que é azulada, né? Que é a cúrcuma verdadeira. Nunca vi. A azedoária. A azedoária, tá. E tem o gengibre, que também é parente, né? O gengibre também é parente. Eu não trouxe o gengibre aqui. Mas todo mundo sabe o que é gengibre. Mas o gengibre também. Todo mundo pode usar um chazinho de gengibre à tarde. Então, essas aqui são as coisas que você pode estar usando. Tá, então esse aí é o pó, é a cápsula... Da cúrcuma. Da cúrcuma ou açafrão. Da cúrcuma ou açafrão, tá? Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas plantas que... Baixa febre, combate resfriado, eliminadores, né? Qual que é o sintoma da doença? Ah, vai ter tosse seca, vai ter dores, vai ter febre. Os sintomas são parecidos. Quando eu comecei a trabalhar na área de saúde até hoje, acho que já foi de uma 30 pandemia, né? Só que as outras nós não tínhamos o WhatsApp pra divulgar. Pra avisar, né, que estava chegando. Então, estava acontecendo. E o Ministério da Saúde conseguia controlar... Mais ou menos, né? Só que a gente não tinha tanta informação. O excesso de informação deixa a gente muito preocupado. Eu vou pedir pra vocês evitar de ficar desesperado. Sigam as orientações que estão sendo passadas, né? Evita de ficar aglomerado. Evita de ficar em multidão. Evita de ficar abraçando todo mundo, né? Embora o abraço cura. A gente sempre falou que o abraço cura, né? Tome bastante chazinho quente. Aí, chazinho quente. De folha de laranjeira. Folha de laranjeira, gente. É o remédio da vovó. É o remédio da vovó. Vovó, vamos honrar você com o seu santo ensinamento pra esses momentos difíceis do nosso dia a dia. Quem tem um pé de laranjeira ou pé de limão na sua casa, um pé de mexerica, não importa qual seja a mexerica, qual seja a laranja, qual seja o limão, você coloca mais ou menos cinco folhas disso daqui pra uma xícara de chá. Faz o chazinho. Pode colocar o mel nele. Pode colocar o adoçante que você gosta. Não tem problema nenhum. E toma. O chá de laranja, ele protege aqui, ó. A laringite e a faringite. São órgãos que também vão ser afetados pela doença se a gente não cuidar. Por isso que morre. Tá? A doença afeta o corpo inteiro. O cara falou assim, ah, mas ele morreu porque foi infectado, mas ele já tinha uma pneumonia. Então vamos evitar a pneumonia. Tá bom? Essa daqui é a Aquileia melefónio, que é mil ramas, mil folhas. Também é pra baixar a febre, coriza, tantos esses processos. Junto, as duas plantas você pode tomar, se você tiver. Pode. Vai evitar a tosse seca. O chá de laranjeira, só um detalhe, é uma chamada planta quente. As nossas vovós falavam, ó, toma esse remédio, mas não bebe água fria por causa da planta quente. Como o nosso aparelho respiratório, ele funciona com bastante calor, por isso que quando chega no inverno, a gente agasalha, vê o peito, né? A mulherada principalmente, coloca um monte de brusa aqui, anda de shortinho. Porque agasalha vem o peito, né? Tem gente que fala que pegou resfriado porque molhou o pé. Mão resfriado entra pelo nariz. A influenza entra pelo nariz. O HN1 entra pelo nariz. Isso daí, como é que eu mando agora? O coronavírus entra pelo nariz. Tá? É pela respiração. Isso daqui junto, melhora o aparelho respiratório, fortalece o nosso aparelho respiratório, e evita a gripe e o resfriado. Ô Paulo, como é que faz o chá disso aí? Ferve essas duas plantas? Como eu falei, três folhinhas dessa daqui e um talinho aqui, ó. Tá, mas então, mas ferve ou você coloca depois que desligou? Quando a branca tá verde, pode ferver. Pode ferver. Ferve ela por três ou quatro minutos. Tá, e desliga. Quando a folha tá seca, você deixa em infusão. Tá? É um chá de sabor agradável, muito gostoso, crianças, qualquer pessoa vai gostar porque o chá é saboroso. Pensa que rebete pra resfriado é bom, né? Começa com xarope, docinho. Quando a gente era criançada, fiquei agripado, porque na farmácia tinha uns xarope, uns remedinhos bem docinhos, bem gostosos. E daí esses chazinhos, que são gostosos, né? Outra coisa muito importante pra aumentar a imunidade e fortalecer o nosso corpo. Gente, isso aqui eu vou dar mudinha pro Chico plantar lá, ó. O que que é isso? Eu não conheço. Essa é a fáfia. Fáfia. Fáfia paniculata. Essa fáfia, ela é o Jinseng brasileiro, ela é energético, ela melhora todo o nosso sistema imunológico, melhora a nossa disposição física, porque quando surge qualquer gripe resfriada, a primeira coisa que a gente quer é deitar, relaxar, porque acabou a disposição física. Isso aqui melhora a disposição física. Da fáfia, você pode fazer chá, você pode fazer suco, você pode comer a raiz dela também, eu não peguei a raiz dela aqui, porque ela está brotando agora, está a raiz pequenininha, mas pode comer a raiz dela também, a raiz dela também, da gengibre, da galã, vocês vão descobrir que todas as plantas que tem esse tipo de raiz, protegem o sistema imunológico, e fortalece o nosso organismo. porque parece que elas são plantas rústicas e tem uma regeneração rápida, né? Exatamente, e lá no brejo onde elas estão, tudo que está no brejo combate depressão, combate angústia, combate medo, a gente fala, a água é fã de vida, né? Está no brejo, está no lodo, ela tem vida dela, ela está fazendo muita energia vital, e é essa energia vital que a gente vai também estar passando nos nossos campos energéticos para que a gente melhore toda a nossa situação de existência. A fáfia, ela é nativa brasileira? Essa é brasileira. Tem uma outra que é a chinesa, que é a chinesa, de ginseng e tal, mas da mesma família. E é amarguinha a fáfia também? Tem aquele gosto meio amargo? É a mesma situação, é. Essa daqui, gente, é a erva de São João. Legal. O metraço. Metraço. Tem essa florzinha lilás aqui que o chip que o tucido não pode usar. Eu acho que pode usar. O lilás traz a cura absoluta. a cor de laço traz a cura absoluta para a nossa aura, para a nossa energia. Pode fazer chá, pode fazer suco, pode usar ela de várias formas. Banho. Quando está resfriado, depois nós vamos falar de escalda-pé, essas plantas, você pode fazer escalda-pé. Ah, porque está com frio, danada, estou resfriado para caramba. Eu falo assim, faz um escalda-pé, bota meia quente e dorme. Amanhã acabou resfriado. Então tem milhares de receitas do nosso povo caipira, esse povão que só tem ele, a natureza e Deus para cuidar um do outro. Então lá tem milhares de formas. O mentrasto ou a... Herva de São João. Herva de São João, ele combate cólicas, espasmo, cólica menstrual, dor de barriga, dor reumática, dor reumática, depressão, ansiedade, tá? O que está acontecendo? Por que está aquele volume gigantesco de informação? Você vai ver as informações que você começa a perceber que tem um montão de fake news lá também. Você fica esperto. Tá? Mas isso daqui ele combate a ansiedade e a depressão já vai melhorar a sua maneira de visualizar o momento que você está vivendo. Tá? Então tome chazinho de mentrasto é maravilhoso. Sabor agradável. Quem tem muito gases parado no intestino, no estômago também, elimina gases, né? Essa aqui é uma planta que todo mundo deveria aprender a usar. E isso aí é mato, né? Nasce fácil por aí. É nativa agora. Quando vai chegando o outono e o inverno ela fica abundante. Porque é o período que vai atacar as doenças respiratórias. Ô Paulo, vamos esclarecer uma confusão porque existe uma outra planta que tem o nome de erva de São João que é o hipérico, né? Que é o hipérico. Que é uma planta europeia de flor amarela que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Erva baleeira. Erva baleeira para tirar dor, né? Que todo mundo fala Ai, tá com tosse, tá com dor de cabeça, tá com dor no braço, doeu as pernas, doeu até o pensamento da gente, né? Tanto que vai. Dor de luto, né? As pessoas morrem, ficam sofrendo o resto da vida. Há 40 anos que a pessoa morreu, o cara tá chorando até hoje. Eu pego muita gente assim. Então a erva baleeira tira essas dores. A erva baleeira você pode fazer banho com ela. O banho com a erva baleeira você coloca meia dúzia de folhinha, faz um chazinho despejando seu corpo. Ela aquece todos os campos energéticos. Meia dúzia de folhinha? É, o povo do candomblé faz assim, né? O povo do candomblé eles têm uma cultura muito vanda. Você sabe como é o nome dela no candomblé? Não. Negromante. Negromante. É, então... É, essa aqui, ó. Pega essa meia dúzia ferva no banho lá e despejando o corpo pra tirar as dores e proteger os chakras. A melissa. Melissa, ou Límpia Alba, a melissa, essa melissa aqui é aquela melissa que dá o ciposão. Florzinha roxinha. Isso. Essa melissa também ela acalma o nosso sistema nervoso central. Acalmando o nosso sistema nervoso central nós vamos conseguir prestar atenção nas coisas com mais serenidade. Muita calma nessa hora. Tá? Além dessas plantas que eu mostrei aqui você pode usar erva doce, você pode usar hortelã, você pode usar o funcho, você pode usar o anis, você pode usar o coelho, você pode usar o manjericão, você pode usar o tomilho, essas plantas aromáticas que a gente usa como tempero, todas elas protegem o nosso aparelho respiratório. Tá bom? É uma coisa maravilhosa. E nós falando de fitoenergética, quando a gente vinha pro sítio, nós estamos conversando sobre a força do nosso pensamento. Já faz uns 4, 5 anos que o mundo entrou numa vibração energética de pensamento negativo muito ruim. E há muito tempo a gente vive falando de tragédia. Alguns 2, 3 meses atrás eu comentei com a minha mulher. estão louvando muito a morte nas redes sociais. Era uma valorização tão grande da morte, uma valorização tão grande da dor, uma valorização tão grande do sofrimento, que o que está acontecendo hoje? Tudo que você, está lá no Evangelho de São Marcos, tudo que você pede a Deus materializa na sua vida. Todo esse processo de pensamento doloroso que a gente colocou sem ter motivo muitas vezes, ele chegou até Deus e Deus nos ofereceu o caminho da eternidade. Quem quiser ir, vai para as festas, vai para a balada, aproveita. Hoje é dia de São José, é feriado de Salesópolis, que o padroeiro de São José está tendo festa na cidade. Feriado de São José dos Campos e um monte de cidade que é São José e que é feriado. E São José, segundo a tradição católica, é o padroeiro da boa morte. Então, para aqueles que vão para a festa, que vão fazer farra, que vão aproveitar, boa festa e boa morte e feliz eternidade. Aqueles que querem continuar aqui no planeta denso, na Terra, lutando por dias melhores, acreditando que pode melhorar a evolução do planeta, a melhoria da vida dos povos, aproveita as dicas. O nosso recado está aí, aproveita as dicas. Muito obrigado. Legal. Mais uma outra planta. Você falou que se a gente desintoxicar nosso fígado, vesícula, a gente vai ficar com mais disposição para lidar com essa situação. E eu li hoje de manhã, ou ontem à noite, que tem gente usando alozna. Será que serviria também? A alozna tem que tomar uma certa cautela, porque a alozna também, ela não pode usar muito contínuo. Mas você pode usar alozna, você pode usar o boldo, você pode usar a jurubeba, carqueja, todas essas plantas amargas, elas desobstruem o fígado, o báceo e a vesícula. Quando você desobstrui o fígado, o báceo e a vesícula, você evita o infarto do miocárdio, você evita o diabetes, você evita o colesterol alto, você evita o triglicérides, são um monte de outras coisas que acontecem. Diz o doutor Manuel Lezaeta, que é o médico do Chile, especialista em escrever livros sobre medicina tradicional, que quanto mais o ser humano se distancia da natureza, mais ele se aproxima das doenças. Quanto mais a gente sai do ambiente tóxico, daquela tensão urbana, e procura o lugar mais tranquilo, a gente já começa a respirar melhor. Sintonizar com a cura, né? Sintonizar com a cura. O processo de cura envolve o sol, envolve a água, envolve o ar, envolve o vento, envolve a terra. São cinco alimentos. Entendeu? Eu falo assim para as pessoas, sempre eu falo isso para as pessoas, não coma para agradar o cozinheiro. Na cidade grande, hoje em dia, chegou 11 horas, vai todo mundo para o restaurante, porque ninguém carrega marmita mais. Quando a gente trabalhava, eu e o Chico, já somos velhinhos, a gente carregava marmita. E eu trouxe marmita hoje aí. O Chico trouxe marmita, porque ele desconfiou da minha comida. E eu não coloquei o copo ali comendo, ficou com medo. Então, quando a gente ia trabalhar, carregava marmita. Aí, ah, mas é marmita, não sei o que. Tá bom, era uma situação. Aí, veio os benefícios, trabalhista, porque todo mundo vai receber o vale-refeição, o vale-almoço, e todo mundo vai almoçar no restaurante. Você chega no restaurante, tem 40, 50 pratos disponíveis para você comer. É maravilhoso isso. Nós moramos na terra mais abençoada que existe no mundo. O único lugar que você tem comida em abundância, água em abundância, o ano todo. Tá? E não vamos falar que é cara a comida, não, porque tem muita gente almoçando no prato de um real. Aí, é uma comida maravilhosa. O que que acontece? Nós temos um monte de comida. Chegando lá, come, tudo o que está no balcão. E daí, a gente começa a colocar coisas que são indigestas. A gente faz combinações que não são saudáveis. Aí, a gente começa a ter problema. O cozinheiro fica feliz da vida. Foi tudo e morre. Daí, fica todo mundo com dor de barriga. Então, gente, toma cuidado. Aprenda a conhecer seu corpo, conhecer suas necessidades. Dormam 8 horas por noite. Ninguém espera 2 horas da madrugada para ir dormir, não. Vai dormir no máximo 10 horas. Dorme sossegado. Beba água. Beba água antes de dormir. 2 copos de água antes de dormir. Ah, mas eu vou levantar, fazer xixi. Não tem problema. Levanta, faz xixi e volta, dorme. Beba água em abundância. Evite refrigerantes. Evite muito sorvete, muito doce industrializado, muita coisa industrializada, porque tudo isso que é industrializado, tem alguma coisinha lá que é para que a gente fique meio doentinho. Daí, com esse medo da clima, você chega no hospital, não tem médico. Só estamos cuidando do coronavírus. quem está com outras doenças não está sendo atendido imediato. Então, gente, se cuida. A vida vale a pena e a gente vai passar por essa também. Fé e coragem. Obrigado, Paulo. Eu que te agradeço. Ficou um vídeo muito legal. Espero que as pessoas tirem bom proveito disso. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Ficou um vídeo muito legal. Ficou um vídeo muito legal. Ficou um vídeo muito legal.